E aí galera, beleza? O que que tá falando é o João? Tudo bem com vocês e sejam bem-vindos aqui de volta ao Resident Evil 7, explorando o jogo usando o mod de câmera livre, tá certo? Voltamos aqui para mais um episódio, o quarto se eu não me engano, ou o quinto, enfim. Esse episódio aqui vai ser mais ou menos um especial da Margarita, né? Porque, da Margarita, porque essa parte aqui dessa outra casa, nossa, olha o que eu achei aqui, é 100% dela, né? Vai ter a boss fight contra ela e tudo mais, e eu pretendo gravar tudo isso daqui nesse episódio. Aí daí o próximo, acredito eu, vai ser o episódio para o Lucas, e dali pra frente vai ser mais ou menos o final do jogo, né? E aí, finalmente, a gente vai poder ver como que é o rosto do Ethan. Isso daqui, como que é o rosto do Ethan? Olha só que legal, esse daqui é o túnel, né? Que ela foge mais pra frente, ele já tá carregado aqui, interessante. Mas enfim, o rosto do Ethan, ele não é nenhuma surpresa, né? Acredito eu que todos vocês já viram ele na internet. É só pesquisar aí, não tem nada de mais. Mas eu tô curioso pra ver como que ele funciona dentro do jogo, sabe? A partir do momento que a gente começa a controlar a Mia e tudo mais. Tem alguma coisa aqui no fundo, cara... Nossa, é muito lento você se mover nesse mod. Se eu não me engano, também tem uma versão atualizada nesse mod que eu tô usando, mas eu tô com um pouco de medo de atualizar ele, porque... Eu não sei se vai mudar muita coisa, se vai facilitar a minha vida, né? Deixando ele um pouco mais rápido. Mas eu prefiro usar isso daqui mesmo. Que que é isso aqui, cara? Ah... Nossa, isso daqui é aquele puzzle que você pega um machado de brinquedo, não é? Nossa... Que que ele tá fazendo aqui? Ele tá debaixo do mapa, não tá? Porque isso daqui... Ou isso daqui... Não, ele tá debaixo do mapa, é impossível. Isso é muito estranho. Ok, essa cena aqui eu tô muito curioso de ver, cara. A Mia aqui, o Lucas vai agarrar ela ali. Tô curioso pra ver onde ele vai levar ela. Certamente eles vão desaparecer, mas mesmo assim... Nossa, esse cômodo da casa não faz o menor sentido, né? Porque ele tá quase entrando dentro do chão. E tem parte aqui do pântano entrando dentro do quarto. Não, e tipo, numa lógica... Na onde esse quarto vai, sabe? Como é que você entra nele, tirando essa porta aqui? Ethan! Ah, é, peraí, eu tenho que aproximar dela, né? Cadê o Lucas? Não tem mais bolo, Mia. Eu quero algumas respostas. Eu sei. Olha o Lucas... Nossa, que bizarro isso aqui, cara. Ele só tá ali parado esperando... Se ativado. Aí ele pega ela. Isso, certo? Você pode me apagar, mãe, por um pouco? Não se você está ali. Faça algo! Ethan, ajuda! E aí, eles aparecem. Uma coisa que eu não entendi direito, tipo, na história... Por que que o Lucas fala, tipo, não fique aí parado, faça alguma coisa? Será que ele tá can... Eu não lembro se ele tá, tipo, cansado da Evelyn, alguma coisa assim. Mas, enfim, foi bem interessante essa cena aqui. Apesar que esse quarto não faz o menor sentido onde ele tá. Deixe o diabo! Au! Uh! Margarita... Ela desaparece depois que ela... É introduzida ali, quando você abre a porta. Nossa, a resolução do... Daquilo ali é péssima. Vamos dar uma olhada direito nela. A Margarita, eu acho que ela é a minha boss fight preferida desse jogo, sabe? Porque é muito bizarro, cara. Aquele monstro que ela vira é medonho, mano. Eu não sei se ele se encaixa muito bem em um Resident Evil, mas é bem medonho. Todas as batalhas contra o Jack, eu não sou muito fã, não. Pra falar a verdade, esse jogo aqui, ele... O... É... Lutar contra chefes não é o forte dele, certamente. Eu acho que o menos pior é a Margarita mesmo. E ela vai ficar andando aqui pela casa, não tem nada de mais aqui. Então, vamos para outra cena interessante. Caraca, mano! Eu acho que isso daqui foi o... O pior melhor susto do jogo, cara. Porque ele é muito desleal, por um lado. Porque, tipo, você viu a Margarita ali atrás em um momento. Aí você começa a subir a escada de boa e ela tá ali magicamente, sabe? Ele é muito desleal por esse lado, mas ele é... É um jump scare bem efetivo, né? Nossa, é muito ridículo ver isso, cara. Com o Ethan sem cabeça. Eu fico... Nossa, ela tira a lanterna de dentro da parede. Pô, eles podiam deixar a lanterna no chão ali, né? Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Essa parte aqui da boss fight... Essa aqui não é a boss fight dela, né? Mas essa parte aqui é bem estranha. Caraca, meu computador tá morrendo. Eu já disse isso em outros episódios. Eu peço desculpas por essas travadas, porque... Meu PC não ia lá essas coisas, não. Caraca, eu nunca tinha me tocado essa música. Ela é bem clássica, né? Ela é bem Resident Evil clássico. Aquele piano ali no final. Uau, eu pausei num momento bem interessante aqui, hein? Eu não consigo entender também por que que no mod... O Ethan, ele fica transparente. Eu acho que isso daqui foi uma escolha mesmo de quem fez o mod, né? Só pra... Você ter uma noção de onde você tá no mapa. É, também não tem efeito, tipo... De água embaixo ali. Nossa, que bizarro, cara. Nossa, ela tá piscando ainda. Nossa, por que que eles colocaram esse efeito aqui embaixo nela, sendo que a gente nunca ia ver? Ok, eu tô tentando aqui... Ah, tá. Ela desapareceu. Eu tava tentando ver em que momento que a Margarita ia desaparecer. Logo depois que a gente interage lá, que a gente precisa da lanterna. Da lanterna não, da... Daquela lâmpada dela. Ela desaparece. Então vamos ver aqui quando que o... Quando que ela em forma de monstro aparece. Uh, meu Deus. Caraca. Já tá bizarro. Já tá bizarro só... Só de ver dessa distância. Olha aquele braço ali tremendo, cara. Ok, vamos aproximar aqui. Com calma. Caraca, meu. O fato de ela tá toda bugada, tremendo e voando. Deixa isso daqui mil vezes pior. Nossa, que monstro nojento, cara. Eu não lembro de outro monstro na saga que é tão nojento e... E bizarro quanto ela, cara. Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui. Ah, agora ela carregou completamente. Cara, olha isso, mano. Eu tô sem palavras, cara. Uh, ela vai... Ela vai começar a se mover agora. Por mais que ela seja... Extremamente bizarra, ela não parece um Resident Evil, né? Um monstro de Resident Evil. Muita coisa nesse jogo é bastante eficaz, só que por outro lado, não parece Resident Evil. Como eu já disse em outros vídeos, eu gostei do jogo. E ela desaparece, né? Eu gostei muito desse jogo, mas... Tem algumas coisinhas ali, né? Que... Que não é Resident Evil. Ok, essa alteracena aqui parece ser bem interessante também, porque ela vai... Explodir nessa janela. E... Ela já tá aqui fora. Caramba. O fato que eles não ficam imóveis, eles ficam, tipo, se movendo antes da ativação deles, deixa essa exploração... Essa explora... Ai, caraca. Deixa essa exploração muito pior. Eu não sei se vocês sabem também, mas dá pra evitar que ela te pegue. É só você... andar bem lentamente, aos pouquinhos, que ela vai... Que ela não vai te pegar. Pra onde que ela vai aqui? Ela desaparece. Que que é isso aqui que ela... Acho que é um pedaço da janela, sei lá. Ela... Depois ela vai aqui pra cima, não vai não. Onde que ela tá? Ela... Eu tô ouvindo ela, né? Uh, ela tá ali. Cara, parabéns pra... Pra Capcom em geral e quem... Desenvolveu esse jogo, porque a Margarita, ela é medonha, maluco. Ela é um dos... Ela é um dos piores monstros que eu já vi, cara. Nossa, ela fica ainda bugada, se movendo em... Em um frame mais... Em um frame menor que o meu. Nossa, essa boss fight vai ser um saco pra me enfrentar. Porque, né? Meu PC, você já sabe, né? Ô, louco, peraí. Nossa, ela pulou atrás de mim, cara. Ok, eu vou matar ela aqui. Vou poupar vocês... Desse sofrimento de ver essa gameplay travada. E eu já volto. Ok, tá aqui a Margarita. Acabei de matar ela. Na verdade, ela não morreu ainda 100%. Vamos aqui dar uma olhada nessa animação de morte. Eu acho esse efeito muito da hora, cara. Dela se... Dela se despedaçando, sabe? E é claro que o meu PC... Aí. É um efeito muito legal, cara. E daí ela dropa... O item pra gente abrir a porta. É, a partir do próximo episódio Vai ter a primeira aparição da Evelyn, se eu não me engano. E... E a parte do Lucas. Pois é. Isso daqui foi uma espécie de especial, como eu disse, da Margarita. Um monstro muito mendonho, como eu já disse. Eu gostei bastante. Parabéns pra quem criou ela lá na Capcom, porque ficou sensacional. Mas enfim, galera. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Explorando aqui o Resident Evil 7. Usando o mod de câmera livre, tá certo? Mas e se você gostou, já sabe. Deixa um like aí pra ajudar na divulgação. Comenta aí o que tu achou do vídeo. E se ainda não tá no canal, se inscreve aí. As minhas redes sociais estão todas na descrição. Me segue lá pra quem quiser. Um grande abraço. E eu volto com o próximo vídeo, beleza? Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho